Carpinteiro do Universo Carpinteiro do Universo Carpinteiro do Universo Não sei porque nasci Pra querer ajudar A querer consertar O que não pode ser Não sei, pois nasci para isso E aquilo e o início de tanto querer Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo Liam Carpinteiro do universo Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer Carpenteiro do universo inteiro eu sou Carpenteiro do universo inteiro eu sou Carpenteiro do universo inteiro eu sou Assim no final Carpenteiro do universo inteiro eu sou Assim no final Carpenteiro de mim Carpenteiro do universo Carpenteiro do universo